Estufa de proteínas é um equipamento projetado pela Topema, cozinha de profissionais, para atender a alta demanda das redes festas fússicas em horário de pico, aonde uma chapa, um brólio, não dá conta de fazer o seu grelhado, de fazer o seu hambúrguer, de fazer a sua carne e atender no tempo correto o seu cliente. Você pode produzir essa proteína ou hambúrguer com antecedência e você acondicionar essa estufa. A estufa é composta por uma GL de policarbonato, essa a gente tem uma grade, essa grade você pode com um pouco de água na superfície interna e ela também serve para não concentrar a gordura com muito hambúrguer. Ela cabe de 8 a 12 hambúrgueres, você acondiciona a GL no equipamento e ele vai conservar o seu hambúrguer por área de pico. Esse equipamento nós temos de fabricação com uma GL, 4 GL, 8 GL e até 16 GL. O modelo pode ser um modelo simples, com um cabo só, ou pode ser pastur, aonde você coloca a sua proteína, sua carne de um lado e a pessoa que for montar o anjo recebe do outro lado. O equipamento, ele conta com uma resistência de 300W com toda a sua superfície, com isso você tem uma região aqui homogênea, tem um botão de liga e desliga que é muito simples. E lateralmente você tem um controlador eletrônico inteligente, que você pode regular a sua temperatura de acordo com a sua necessidade. A maior informação sobre esse produto, sobre essa tecnologia do Perma, entre em contato comigo. O meu WhatsApp é 11 97602 2503. O meu nome é José Marcos.